Em meu lugar, é sempre uma boa oportunidade de debater a questão da política externa brasileira e o tema da promoção comercial de fundamental importância. Essa Casa de Rio Branco sempre tratou da matéria de maneira competente e desde o início do sistema brasileiro de promoção comercial foi aqui no Itamaraty, onde os debates foram realizados e as iniciativas foram apresentadas à sociedade. Desde a fase de formulação das primeiras ações, no início de um modelo de promoção comercial, até as fases mais sofisticadas, onde a diplomacia de um lado e a atividade comercial das empresas de outro permitiram que o Brasil crescesse no mercado internacional exportando não só produtos de base, mas também importantes para o desenvolvimento mundial, mas também produtos sofisticados à tecnologia. É claro que a promoção comercial não se limita apenas às ações de marketing ou ações de promoção de eventos ou de show ou participações em feiras. Muito mais do que isso, ela envolve requisitos de astúcia, negociação, perpicácia e também suporte público de forma explícita e de forma menos explícita. De forma explícita no sentido de garantir a competição e a competitividade das empresas, formulando ações estratégicas que garantam a competitividade dessas empresas, a eliminação de barreiras internas ao desenvolvimento comercial dessas empresas e de forma menos explícita, criando condições de competição por aspectos de financiamento à exportação, eliminação de entraves e barreiras à exportação, negociação de acordos comerciais com os demais países e, enfim, montando uma rede de suporte interno e externo à ação do empresário. O evento de hoje, ele permite que seja visto aos olhos de 2014 algo que parece novo e desafiador. Mas se nós lembrarmos que há mais de 30 anos, quase 40 anos, teve início uma ação exportadora bastante agressiva do governo brasileiro, vai se verificar que problemas antigos continuam presentes e precisamos de soluções novas. Novos problemas precisam também de novas soluções e, cada vez, inovação e ousadia faz parte de uma ação de promoção comercial dinâmica, eficiente e competente. O Ministério das Relações Exteriores sempre liderou essa ação no Brasil. Hoje, diversas organizações públicas e privadas estão envolvidas com esse tema. Eu acredito que o mais importante é que haja uma consertação, uma coordenação dos esforços para garantir que a necessidade de uns seja atendida por muitos.